As bênçãos que passam em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Vai enquanto eu venho correr Sempre é me lembrar Ainda que sejam felizes Suas bênçãos eu iria encontrar Ainda que sejam felizes Pessoas, vocês sabem que A fé que a gente faz para vocês Não é o primeiro ano, não é a primeira vez Não é por causa de política Mas é o reconhecimento que nós temos Pelo trabalho de cada um de vocês É um sinal de agradecimento Pelo cuidado, pelo desejo Que vocês têm para a nossa cidade Faça sol, faça chuva Vocês têm que estar lá Para a nossa cidade, para a nossa cirurgia A cirurgia que nós fazemos A cirurgia que nós temos Vocês que vivem Bingo bom Bingo bom Teu chamego, teu cheiro Bingo bom Bingo bom Bingo bom Bingo bom Teu abraço, teu beijo é muito bom Bingo bom Bingo bom Bingo bom Bingo bom Amém.